Bom dia, meus amores! Como estão vocês? Olha aqui como tá o tempo aqui, ó. É muita chuva, choveu a noite toda e agora o tempo ainda tá assim, ó. É muita bênção, né, gente? E aí eu tô aqui olhando as minhas plantas, né, pra ver como que elas estão. Tá todas maravilhosas, abençoadas, ó. Achou bom demais essa chuva. Elas amou essa chuva. E aí tá tudo aqui verdinha. Ontem eu fiz uma mudança da doença mambaias pra essa lata. Tá tudo aqui maravilhosas. Aqui tá tudo show mesmo, ó. Eu não fiz polinização esse tempo, porque é tempo de chuva. Eu não gosto de fazer polinização. Eu gosto de fazer polinização sempre quando tá na época do sol mesmo. Tempo de chuva, eu não sou chegada em fazer polinização, não. Aí, não tá sem vargem. Nenhuma tem vargem. Pois é, meu povo. E é isso aí. Todas aqui verdinhas, maravilhosas. Como se diz, maravilhosas. Tá maravilhosas. Não dá pra cá um pouquinho. Mais flores aqui, ó. Esse tempo que muita chuva, elas demoram mais pra florir, né? Mas logo, logo vai ter flores de novo e muitas. Pois é. Espero que vocês tenham um dia abençoado. Todos nós possamos correr atrás dos nossos objetivos e alcançar, realizar nossos sonhos, né? Com esforço e dedicação, nós chegamos lá. E Deus no comando sempre, viu? Nunca esqueça disso. Deus no comando sempre. Pois é, e é isso aí. As bebê aqui também ficou feliz, ó. Com a chuva, né? Então, é isso. Eu coloquei minhas orquídeas pra cá, ó. Passei as orquídeas pra esse lado aqui, que aqui ela vai tomar chuva também, né? Aqui eu fiz tipo meu orquidáriozinho debaixo desse pezinho de pinha aqui, ó. Debaixo desse pé de conde. Coloquei muitas orquídeas aqui. E é isso, meus amores. Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo trabalho que eu vou estar fazendo pra vocês, meus amores. Olha aí como é que tá o cacto, cheio de flores. Ó, botão pra todo lado. Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Um cheiro pra vocês.